Como é que é, malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui o início de vídeo num sítio diferente. Temos aqui também um conteúdo diferente. Apenas repete aqui o tema. Foi um achado, como o título indica. Mas não foi um achado feito por mim. Vocês já estão habituados a eu ter achado o C6GT, o G40 vermelho, depois o G40 preto. Enfim, já é um canal conhecido como achar eu umas pérolas perdidas aí nos armazéns, nas esquinas, etc. Mas desta vez quem achou não fui eu. Quem achou foi o meu pai. O meu pai achou este item, esta brasa, este canhão que é uma lenda, ou será uma lêndia? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vocês já vão dizer isso, vocês já vão dizer o que é que acham. Mas é uma lenda das estradas portuguesas. Mas quero vos dar a conhecer o meu novo canhão. A minha nova... GAZALA! Vamos lá! Take the world in the love and praise Fire all your guns and watch now The air is running to space Now it's walking like the end The heavy metal thunder Racing with the wind And the feeling that I'm unknown Pois é, malta, aqui temos a casal O novo, o mais recente achado do canal do IUR É um quinhão, isto é 49.9 cm cúbicos Tem 2.5 cúbicos e eu consigo provar Eu consigo provar, olha aqui 49.9 e 2.5 cúbicos Numerozinho tudo à maneira Motor todo original Mota toda original É ou não é um achado das nossas estradas portuguesas? Igual vocês estão aí a conhece É para um achado de uma casal Malta Quem é que não aprendeu a andar de moto numa casal? Eu propriamente não fui numa igual a esta Mas fui numa casal Foi numa casal de duas Tal e qual como esta é Uma casal de duas E pá, toda a gente Desde duas, três Ou aprenderam a andar numa casal Ou numa DT Ou numa BWS Mas a BWS é scooter Isto já tem mudança Isto já requer alguma técnica Mas malta Este foi o achado do meu pai O meu pai quer me meter a andar de moto à força Mas ele sabe que eu não sou assim muito artista nas motas Tenho pouca experiência sem andar Mas pronto Não sou assim Não tenho muita prática Então eu pá Vou até achar uma casaleira Para aprender-se a andar Depois logo andas-me uma moto de jeito Mas pronto malta Olha aqui esta casal E olhem o estado desta moto Uma coisa que vocês vão já ficar malucos Olhem quantos quilómetros tem 339 quilómetros apenas Esta moto tem 300 quilómetros Se vocês forem ver aqui Os pneus Até tem os piques São os pneus originais Está todo original Até tem os piques ainda dos pneus Olhem aqui Tudo impecável 100% original Não está ratada A única coisa que falta aqui É as peseiras de trás Isto sim Tem dois lugares Que o meu pai tem lá Está a dar-lhes um jeitinho Que a escuma estava partida Então está a dar um jeitinho Agora De resto Os cromados Estão à maneira Nunca foram restaurados Nunca foram nada Está aqui Impecável A minha Nova Mota Se vocês quiserem Num outro vídeo Eu explico-vos o processo De legalização Tenho aqui o livreto antigo Tenho aqui as folhas Do IMT Porque esta moto Tinha matrículas camarárias Ou seja Das matrículas antigas E não podem circular Eu tive que fazer Um processo de legalização Para poder ter Esta matrícula Ok Tive que fazer Um processo de legalização Tive que ir ao IMT Eles tiveram que comprovar tudo Se quiserem Eu faço um vídeo Só de Imagina que vocês têm Uma moto de um avô-vos De um tio De um velhote conhecido De alguém Que não deixem isto ir fora Não joguem estas motas fora Recuperem E não pensem que é assim Muito difícil Se vocês quiserem Comentem aí nos comentários Como é que foi o processo Para reativar-se as matrículas Fazer as matrículas novas Para a moto a circular E eu faço um vídeo Só dedicado a isso Agora o que é que a gente vai fazer Venham lá comigo Ao meu bunker Deixem-me acender aqui As luzes Já vocês veem bem Vocês veem bem Se eu acender as luzes Vai começar a pescar E vamos pescar o quê? Vamos pescar aqui O capacete Olha ali O jacarezinho Que onda Temos pescar o capacete Para quê? Para dar uma volta De casaleira Porque aquilo não é uma trotinete A trotinete nem sei Nem sei se as trotinete Já é preciso capacete ou não Mas acho que não Agora a moto A moto que é a moto Precisa de capacete Então o que é que a gente vai fazer? Andar uma voltinha de casal E agora o que é que a gente tem que fazer Para isto trabalhar Muito fácil Abrir aqui a gota Empurrar o ar Para baixo Ok? Virar o kick Querem ver? Isto é a primeira Ou então a segunda A primeira não foi Vamos tentar a segunda A segunda Vamos tentar a segunda O que é isso? Isso aqui vai melhorar Gosta quem é? Gosto que olhei vocês igual e não ouvi muito bem Isto é uma GoPro não é? Isto é ouvir muito bem A segunda desliga-se Parece que se desliga Olhei Bem eu vou tentar fazer aqui uma reuniãozinha Lembrando isto é uma casaleira Uma moto antiga E estamos a filmar de GoPro não é? Peço desculpa pelo ódio É que eu não tenho microfone de lapela para a GoPro 7 Só para a GoPro 4 Mas a GoPro 4 Não tem estelizador de imagem Nem vou para o 7 tem Portanto eu acho que temos imagem Vamos estar fixe Se calhar ao dia não vamos estar cozinhando coisas Mas temos aqui uma casaleira E agora temos aqui uma lomba Uma primorazinha para jogar E agora uma casada primária Ou seja Até ficas maluco Vamos a 25 companheiros A 25 É pá até ficas maluco É pá até ficas maluco Tanta canhão Isto é uma motinha É uma motinha que foi o clássico das estradas portuguesas Foi como eu disse anteriormente Foi a mota que ensinou Muita Muita boa gente a conduzir É pá e é o que eu sinto só Como eu tinha dito Eu aprendi a conduzir numa motinha de estas Foi numa casal boss Desde primeirinhas também Só tenho duas mudanças E a viver Os meus tempos de 12 anos A andar de casal É pá Valter Olha para mim Vamos embora Caçadeira Olha O poder da velocidade Já vai maluco Já vai maluco E acabámos de fazer 340km Na casal Na nova Isto é que temos de suspensões Ainda está muito difícil Ainda está muito difícil Vamos agora Agora a subir é mais difícil Agora a subir é mais difícil Agora a subir é mais difícil Isto é aquelas gotinhas Que não tem um jeito de espremer muito Isto é para passear Não é para dar escapio Não é para estragar Isto é uma gotinha A um copozinho Muito a pequenino 50 centímetros de ônibus 2 cavalos e meio Com a manja não pode cair mil watts Olha agora Pode tentar Pode tentar O que é que diz meu louco Agora preparem-se para me ver aí nos encontros de casaleiros Que eu vou dar um espetáculo de confersil Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Xiii Tem que ir de segunda a terceira Se eu vigo Olha E para outras pessoas em fumo Só faz fundo parado Não é que tu vás e visas Quanto mais aceleras Mais fundo faz Olha a bomba Passando bem Vamos lá, vamos lá Epa, que foda-se de história Que é? Top, 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 top Já de volta a casa, após esta volta fantástica de casal Já está arrumada Não sei se a minha mulher vai achar muita piada Ter uma confecil como decoração de sala O que é que vocês acham? Eu acho que fica bem Aqui, a decorar com estas velas Eu acho que fica muito bem Mas pronto, malta, espero que tenham curtido Eu curti a Brava, não é um grande canhão Aliás, eu nem tenho carta de moto Estou a pensar em tirar a carta de moto Mas é um pedaço de história E eu acho que vale a pena recuperar e mostrar E brincar com isto Isto não é uma grande moto Eu não vou agora andar e armar a desumidapeiro Nada disso É apenas uma prenda que o meu pai me deu E digo-vos já Foi uma excelente prenda de Natal Uma casal toda arranjadinha Com agora, deixa lá ver quantos quilómetros tem Com 342 quilómetros Eu andei só aqui à voltinha aqui na minha zona E está aqui Imaculada Impecável E dá para fazer um passeizinho ali de vez em quando Só naquela da brincadeira de conhecer pessoal novo Espero que tenham curtido Fiquem bem, um grande abraço E um grande gás Gás De Cavoli E aí E aí E aí E aí Música Pai, eu pensava que já tinha acabado Que ficou até ao fim, pai, o arranque parado O cheiro, seus bichinhos Põe a gente, não vai Que esparo Pai, eu pensava que já tinha acabado